E aí, DJ Ney, é o amanhecer, né? Acordo, me levanto cedo todo dia Lavo meu rosto na água fria da minha pia Levanto minha mão e agradeço mais um dia E peço paz ao povo da periferia Abre a janela da favela e boler mais um do canque Fumaça sobe, olho cai enquanto pensamentos voam bem longe Me imaginei em cima da tenera Cortando todas as vielas Obrigado, meu Deus, mais um sonho realizei Cortei, puxei, raspei, levei E os bico pousadão mais uma vez Cortei, puxei, raspei, levei E os bico pousadão mais uma vez Ouvindo o rompo do motor Zé Povinho se arrepiou E o comentário que ficou Certeza de alguém ele roubou Não roubei, trabalhei, conquistei e cheguei E fui capacitado de mostrar para vocês Não roubei, trabalhei, conquistei e cheguei E fui capacitado de mostrar para vocês Acordo, me levanto cedo todo dia Lavo meu rosto na água fria da minha pia Levanto minha mão e agradeço mais um dia E peço paz ao povo da periferia Acordo, me levanto cedo todo dia Lavo meu rosto na água fria da minha pia Levanto minha mão e agradeço mais um dia E peço paz ao povo da periferia Levanto minha mão e agradeço mais um dia Acordo, me levanto cedo todo dia Lavo meu rosto na água fria da minha pia Levanto minha mão e agradeço mais um dia E peço paz ao povo da periferia